Vem cá comigo, adotar um pouco essa vida, porque a vida hoje tá meio amarga, viu meu filho? Olha, tem um bolo da vovó Tereza pra você, esse bolo aqui é o bolo prestígio, sai daqui, certo? Esse aqui é o bolo prestígio, pra você que tem do outro lado, é 3307-3950, não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. A primeira casa de bolo caseiro de Manaus, tá aqui o seu bolo esperando por você. Basta ligar e na hora que eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. O quê? Repita! Bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. É claro? É claro. Gente, olha só, não tem dúvida nenhuma de que a leitura nos leva ao mundo mágico do conhecimento. Só que muitas pessoas não têm acesso aos livros, mas um projeto tem mudado essa realidade aqui em Manaus. É uma biblioteca ao ar livre, montada por vários voluntários nos fins de semana. E são mais de 10 mil livros para leitura gratuita. Vamos ver. Um livro pode levar o leitor a fazer viagens inesquecíveis. Todos os livros que eu leio, eu faço uma viagem, eu concentro e deixo a imaginação rolar. Mas nem todas as pessoas têm condições financeiras para comprar um livro. Isso acaba desestimulando o leitor em potencial. Por isso, um grupo de educadores, há três anos, resolveu criar uma biblioteca ao ar livre, dentro do Conjunto João Bosco, localizado na rua Jackson Damasceno Rodrigues, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. O espaço funciona aos sábados e domingos, das 8 horas da manhã às 4 da tarde. Aqui tem mais de 10 mil livros de diversos gêneros da literatura brasileira e até estrangeira, dos mais recentes escritores aos mais antigos. Tem livro aqui que tem mais de 100 anos de existência. O importante mesmo é incentivar as pessoas a ter o hábito de ler. E o resultado está sendo muito positivo, muito satisfatório, porque nós temos hoje praticamente 700 leitores que frequentam a biblioteca aos finais de semana, sábado e domingo. Para o Gabriel, de apenas 10 anos, a biblioteca é uma diversão. Ele conta que desde quando o espaço chegou no conjunto, ele vem todo final de semana emprestar um livro. E ainda lembra, até hoje, da história de um dos primeiros que leu. Ali Babá e os 40 ladrões. Porque o Ali Babá tinha um irmão que era ambicioso. Aí o Ali Babá ficou rico, aí ele queria a riqueza do Ali Babá. Aí a filha do Ali Babá, adotiva, ela matou os 40 ladrões para salvar o pai, que era o Ali Babá. Todos os acervos foram doados ao projeto. E o trabalho é voluntário. Quem quiser doar livros ou até mesmo ajudar a manter o espaço com recursos financeiros, é só ligar para o número 994619277. Ou mandar uma mensagem pelas redes sociais da Biblioteca Incentivo à Leitura Teonório Teres. Olha, tem uma pesquisa que revela, só para você que está aí do outro lado, vamos falar de número. Vamos falar de números, né? Quanto mais você lê, maior a probabilidade de aumento salarial. É pesquisa que diz, tá? Já que não está aí... A pessoa está interessada no conhecimento, ótimo, ótimo, show! Agora, se a pessoa estiver interessada também em ganhar melhor, vai ler mais que você vai ganhar melhor, pode ter certeza. No mínimo, você vai ter ótimas ideias para ser mais criativa e aprender novas formas de ganhar dinheiro. É isso que o livro proporciona para a gente. Vamos lá? Tem telespectador na linha do programa da comunidade, não diga alô, diga bolo da mamãe Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Atenção! Alô! Bolo da mamãe Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Acertou, e acertou bonito! Márcia! Márcia, Márcia! Eu te amo, Márcia! Eu te amo! 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 Oh, meu Deus do céu! Que amor! Que amor! Quem está aí em casa contigo? Ah, foi eu e minha filha! Oh, gente, como é teu nome? Eu não estou te entendendo direito. Como é que é teu nome? Eu sou a Pâmela. Pâmela? Pâmela? Sâmela? Isso! Sâmela, é por isso que vale a pena... Pâmela! 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 Acertei, graças a Deus. Eu não sou muito boa com o nome não. É por isso que vale a pena trabalhar todos os dias aqui, viu, Pâmela? De vez em quando a gente recebe um agrado, um carinho desse como o teu agora, viu? Ah, muito obrigada, Pátia. Eu te amo! Eu sou muito só fã! Obrigada, Pâmela! Você faz parabéns! Obrigada! Obrigada! Isso motiva a gente mais ainda pra trabalhar mais e melhor, viu, Pâmela? Obrigada, viu? Olha, não desliga não. Fala com a produção pra você poder pegar aqui as instruções e vir pegar o bolo mais tarde, tá bom? Fala com a Pâmela. Oh, meu Deus do céu, que carinha é esse, Pâmela? Fiquei até desconcertada, viu, Pâmela? Olha só, Manaus completa 350 anos e pra comemorar com você, a TV em Tempo, a SBT Amazonas apresenta uma série de reportagens especiais e entrevistas com especialistas e, é claro, abre espaço pra que o povo manauara diga qual cidade quer para o seu futuro. Nosso quadro, hashtag Manaus do meu futuro. Olha aí! A Manaus do meu futuro é uma cidade com transporte público melhores. E olha, você também pode enviar seus vídeos dizendo a Manaus que você quer com os temas saúde, educação, mobilidade urbana, segurança, tudo isso que você encontra aqui. Olha, eu já fiz um vídeo sobre educação, falando para as crianças, que a criança precisa ser o projeto do futuro, né? Vamos fazer um vídeo aqui sobre saúde? Que Manaus tenha a melhor saúde de todas as capitais do Brasil inteiro. Que todo mundo consiga procurar nos postos de saúde o melhor para o idoso, o melhor para a criança, o melhor para a gestante. Que os nossos postos, a nossa saúde em geral, tanto a de média complexidade quanto a de baixa complexidade, sejam excelentes. Eu acredito nisso. Você também é essa Manaus que eu quero para o meu futuro. Olha, é o segundo vídeo que eu vou mandar. Eu quero que vocês se virem para colocar aqui, hein? Vou logo avisando. Vou enviar para o grupo. Não se esqueçam, mandem para o WhatsApp que está aí na sua tela. Nesse domingo, mais de 300 conselheiros tutelares foram eleitos para um mandato de 4 anos, no período de 2020 a 2023. Serão 5 para cada um dos 61 municípios do interior e 45 aqui na capital. Quem traz os detalhes é a Samara Maciel. Foram disponibilizadas 456 urnas para que as votações fossem feitas em 145 escolas. E as eleições aconteceram em todo o país. Este industriário votou pela primeira vez. Reconheceu a importância da participação da população. Eu não tinha esse hábito e achei não só vim votar como eu trouxe e incentivar mais outras pessoas, mas mais em prol mesmo das crianças. Esse processo acontece a cada 4 anos e apesar do voto não ser obrigatório, na última eleição, em 2015, cerca de 45 mil pessoas compareceram às urnas. E esse momento é importante porque a pessoa eleita vai colaborar com a proteção de crianças e adolescentes do município. Aquelas crianças que têm dificuldades e tudo, porque a senhora sabe que a nossa geração passa por muitas dificuldades agora, né? Tem os casos de depressão e tudo mais, né? Então, acho que vai ajudar bastante. Em todo o Brasil, cerca de 30 mil conselheiros foram eleitos. Todos com o mesmo objetivo, proteger e garantir os direitos dos menores, segundo o Estatuto. E olha, sabe por que é tão importante que cada um eleja o conselheiro tutelar? Porque o conselheiro tutelar é aquele que é amigo da família, é aquele que está próximo da família. É aquela pessoa que a vítima olha e enxerga como uma pessoa de confiança. Essa é a responsabilidade do conselheiro tutelar. Vamos saber quais foram os conselheiros que foram escolhidos aqui para Manaus? Coloca aqui na tela para mim, você confere aí, na Zona Leste 1, o Aldemir Aguiar com 2.367 votos, o Jairo Silva, o Elton Coelho também, que são os ganhadores, né? Que são os suplentes. Da Zona Leste 2, Marco Lima, Marcos Lima ganhou com 1.094 votos. E esses aqui são os suplentes. Zona Centro-Sul. Zona Centro-Sul quem ganhou foi o Bruno Macedo com 1.595 votos. Parabéns, Bruno, e parabéns aos suplentes também, que têm uma responsabilidade muito grande, viu? Zona Centro-Oeste. Felipe Silca com 887 votos. Silva. Felipe Silva com 887 votos. Na Zona Sul 1, nós temos o Kiki Anjos. É isso? Zona Sul 1. Põe pra mim aí a tela do Zona Sul 1. Kiki Anjos com 1.525 votos. Próxima tela é a tela do ganhador da Zona Sul 2. Conselho Tutelar, Zona Sul 2. Ítalo Mendes ganhou com 1.012 votos. Nós temos a Zona Norte, a Ana Paula, que ganhou com 1.109 votos. E a Zona Oeste também, que é a Maiara Ferreira, com 1.762 votos. Todos esses que seguem aí são os suplentes e que fazem parte também do Conselho Tutelar, tá bom? Bora voltar ao vivo com a Bárbara? A Bárbara que nesse momento está lá na Delegacia de Homicídios e Sequestros e está trazendo as últimas informações sobre a apresentação de Alejandro Valeico, que compareceu à Delegacia depois de determinação judicial do habeas corpus. Oi, Bárbara, conta pra gente. Olá novamente, Márcio. Olha, a gente está aqui na expectativa, né, na espera de qualquer desenrolar de toda essa situação desse caso, né, que foi aí repercutido, que está sendo repercutido em toda Manaus, inclusive nacionalmente. Lá dentro está o Alejandro Molina Valeico, junto com os seus advogados de defesa, o doutor Yuri Dantas e o doutor Marco Aurélio Schoi, eles estão sendo ouvidos neste exato momento pelo delegado Paulo Martins, que é o titular aqui da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A gente continua aqui esperando, acompanhando esse caso para trazer todos os detalhes que você pode acompanhar durante a programação da TV em Tempo. Viu, Márcia? Volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso. Foi um caminho, né, que se percorreu aí. Tanto o inquérito policial, quanto o delegado responsável pelo inquérito policial, quanto toda a equipe de imprensa, de mídia, para levar essas informações para você. Você acompanha agora o momento em que ele se apresentou, ele chegou até a Delegacia de Homicídios e Sequestros. É importante esclarecer que ele esteve na Delegacia, no 19º Distrito Integrado de Polícia. No dia em que o fato aconteceu, ele compareceu até a Delegacia, chegou a fazer um laudo do IML, né, compareceu até o IML para fazer um laudo. E a gente verifica o momento em que ele se apresenta com os dois advogados, Marco Aurélio Schoi e Yuri Dantas. Se bem que o Yuri eu não vi, não sei se o Yuri estava junto, mas o Marco Aurélio com certeza estava, né, a Daniela está me confirmando agora. E o advogado dele disse que ele tem a mais absoluta intenção em esclarecer os fatos, diz que é inocente, que vai resultar ali o Yuri, acabei de vê-lo, diz que vai esclarecer todas as informações para o delegado. Ele não era foragido, ele se apresentou sim no dia 30 de setembro e viajou em seguida porque ele estava sob a guarda, né, sob a custódia de um médico no Rio de Janeiro, o doutor Olavo, onde ele estava sendo tratado do uso de várias substâncias entorpecentes e também de surtos psicóticos, que segundo o laudo médico juntado, acostado aos autos, ele faz, ele também tem, né, esses surtos psicóticos. Outras informações você obtém durante a nossa programação às 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Vou encerrando o programa da comunidade, amanhã tem mais, a gente se vê às 11h em ponto e eu passo o bastão para ela, Socorro Sampaio, que está aqui já no Fala Amazonas. Vai, Socorro!